Um Boeing 723897 pode te levar pra bem longe, bem longe, bem longe da poluição De lá pra cá, no meio da selva, onde reina o leão Um Boeing 723897 pode te levar pra bem longe, bem longe, bem longe da poluição E o índio do Amazonas tem medo de andar de avião O índio, mede ao sul, com medo de andar de avião O índio, mede ao sul, com medo de andar de avião O índio, mede ao sul, com medo de andar de avião O índio, mede ao sul, com medo de andar de avião E que tudo mais vá pro inferno Um Boeing 723897 pode te levar pra bem longe, bem longe, bem longe da poluição De lá pra cá, no meio da selva, onde reina o leão Um Boeing 723897 pode te levar pra bem longe, bem longe, bem longe da poluição E o índio do Amazonas tem medo de andar de avião Do índio, mede ao sul, com medo de andar de avião Do índio, mede ao sul, com medo de andar de avião Do lúdios e ao lúdios We just gotta call a mi Do lúdios e ao lúdios E que tudo mais, papo seis por oito E que tudo mais, papo seis por oito E que tudo mais, papo seis por oito